Ah, vamos lá rapaziadinha, ó, chegaram várias coisas lá no teste de serviço do Arena E hoje eu vou fazer uma pré-visão das atualizações que vão chegar um pouco diferente Normalmente eu trago aquele vídeo meio quadradão, mostrando, falando o que cada coisa vai chegar Mas como a gente não tem especificações do que vai chegar, vou fazer um vídeo meio batendo papo E descobrindo coisas novas que vão chegar no Beta 38 do Arena Fivel Quando a gente abre aqui o teste de serviço, aparece esse evento aqui com a Quixy Que me parece que vai ser uma nova skin, uma nova visual Mas que aparentemente eu gostei muito, quando tu clica ali, fala que não está disponível Mas sempre aparece esse eventinho bem bonitinho Não consigo traduzir, mas logo mais a gente deve ter mais informações sobre isso, tá? A gente vai clicar em eventos aqui, a gente tem um evento com a Liliana Que me parece a Liliana e um outro evento que eu não consigo clicar naquele de baixo, tá? Mas vamos ter eventos novos chegando aí Além de ter chegado esse evento, é logicamente que chegou a nova heroína Tilly, tá? No qual eu já trouxe um vídeo aqui no canal comentando sobre ela, tá bom? E também já trouxe uma gameplay falando sobre ela, tá aí no card acima E vamos aproveitar que a gente está com a Tilly aqui, vamos aqui para o treinamento, bora Bora para o treinamento, porque a gente tem novidades no campo de batalha do nosso querido Arena Fivel E aqui que é o importante, aqui que chegou... E que chegou as grandes novidades desse Beta 38, tá bom? Já estamos chegando no Beta 38 do Areninha E eu acho que a cada atualização, a cada novo Beta, o Arena of Velo fica cada vez mais similar ao Ono of Kings, tá bom? Carregando aqui a gente tá com a Tilly, eu vou andar... Subir as negócinhas aqui, vamos subir as negócinhas aqui de novo Hum, o que que é isso aqui? É da Gold, o que? Que... Feliz... Subtei ela aqui, mas eu não quero falar muito sobre isso daqui não, tá? Deixa os botes ali, vou comprar os trenzinhos aqui Eu já estou sobre a gameplay e mostrando a Tilly O que eu quero mostrar realmente, lembrando que eu estou no modo Ultra, tá? Estou no modo Ultra aqui É... Eu quero mostrar as novas moitas que chegaram Tem essa moita aqui no top, né? Separando aqui Uma moita também, nossa, que bonito Uma moita depois do Rio aqui no inverso Ih, deu uma travadinha Eita, travou Tem uma bugadinha aqui, vocês viram? Mas tem uma moita aqui também, tá? Tem outras... Parece que as posições dessas moitas aqui também mudaram, sabe? Parece bastante que as posições dessas moitas aqui mudaram também, ok? É... Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês É o tamanho dos covis Parece que os covis mudaram um pouco também o tamanho e a posição deles Essa moita aqui está mais próxima, tá bom? E o mais importante que chegou foi esse caranguejinho aqui, mano Esse caranguejinho Vocês estão vendo? Que dá 42 de gold e fica tipo um caranguejinho em cima de você Também é de cenário essa moita aqui também está em uma posição diferente, tá? E esse mapa está parecido muito com o do Honor of Kings, velho Não faltou ter aqui Aquela bifurcação que tem no Honor, né? Mas aqui no Arena não tem Mas de eles colocarem Esse caranguejo que tem aqui É muito igual ao do Honor, tá? Eles também deixaram esse matinho Eu não me lembro se tinha esse matinho antes na Arena Ah, não, não tinha, velho Não tinha esse mato Esse mato no Honor tem, tá? Mais uma coisa que eles deixaram semelhante ao do Honor Aqui desse lado não tem Tem no inverso aqui também Beleza? Temos também esse mato aqui no meio Que nem eu te falei Essa posição dos covins Para mim estão um pouco menor, velho Os covins, para mim Estão bem menores E a posição da Diogo mesmo Parece que foi modificada um pouco Mas é Além dessas moitas Eles adicionaram outra moita aqui no bot Mexendo na posição dessa moita aqui Tiraram essa moita aqui Que era uma moita que falava na pedra Então dificulta muito para descer Tá ligado? Deixaram uma moita aqui na quininha Outra moita aqui Então Grak e Mance e Richter Vão ser bem favorecidos Com essas novas moitas, né? Agora a gente tem mais monstros na jungles Além desse aqui da visão A gente tem os três principais, né? Além do Blue e do Red Temos também agora o mais novato Que é o caranguejinho ali que fica no rio Que é além do Midlane Além da Sentinela ali do top Que agora ficou espelhado igual São três dos rios, né? O início do rio O meio do rio E que dá visão no final do rio E isso tá bem igual Ao nosso querido Ono of Kings, rapaziadinha Eu fiquei bem surpreso, velho De eles terem feito isso, mano Porque aquelas especulações de o Arena Ficar igual ao Ono Mas aumentando a cada dia a mais, né? E isso me deixa bastante esperançoso De ter uma junção Ou de ter uma menção de um jogo com o outro, sabe? Porque qual que vai ser o sentido deles lançarem o Arena É lançarem o Ono E deixar o Arena muito similar ao Ono Pra mim não faz sentido nenhum, velho De verdade mesmo Espero mesmo que quando eu cheguei a essa nova autorização Tenha um vídeo de explicação Do porquê que eles fizeram isso E do porquê que cada vez mais O Arena tá ficando mais similar ao Ono, tá? Mas além daquele novo evento da Quixi A nova Arena da Tira Que eu já trouxe vídeo sobre ela E essas mudanças no mapa É mais ou menos isso que a gente tem aqui Nessa nova atualização Que vai chegar no Beto 38 do Ono É logicamente que eu vou trazer aquele vídeo nosso tradicional Explicando estatística por estatística Falando o que mudou nos buffs, nerfs e ajustes Vou falar também as características desse caranguejo aqui novo que chegou, né? Eu vou falar também, de novo, mas já falei Sobre as estatísticas da Chile Que é a nova ADC aí Que vai chegar no nosso querido AOV Mas no mais, eu vou só finalizar essa PT aqui Que eu quero a DGG E no mais, eu acho que não chegou muito mais coisa aqui nesse APK Do teste server do Arena E eu queria ver de vocês Se vocês gostam desse estilo de vídeo assim Sem muita preocupação Só vendo atualizações Eu vejo que outras influências de outros jogos Fazem bastante esse estilo de vídeo E aqui no Arena eu faço um vídeo mais quadrado, né? Já que eu sou o único que faz vídeo de notícias do jogo Então tô querendo trazer mais o que a rapaziadinha gosta, né? Vamos mudar a GG aqui Vamos ver se mudou mais alguma coisa no APK Pelo que eu vi Pelo que eu me lembro Que me falaram É, foram só essas coisinhas Que mudaram mesmo Beleza? Agora vai carregar aqui E pelo jeito foi só isso, velho Deixa eu ver se mudou alguma coisa na interface de usuário Não, não mudou nada na interface de usuário É... É, pelo jeito foi só isso mesmo Deixa eu ver se já chegou algum outro herói aqui Deixa eu ver se chegou algum outro herói Fixe a Twitch Parará, parará Ester Não, não Não chegou Chegou aqui no Terceps mesmo Foi a Chile, hein? A Ellen ainda tá bugada, tá? E ela tá com uma esquinha aqui na Peura Né? Mas, no mais É isso aí, rapaziadinho Espero que vocês tenham gostado Se você gostou e quer mais vídeo nesse estilo aí Não se esqueça de deixar o seu like aqui no canal Se inscrever no canal Se você não for inscrito Comente aqui a sua opinião sobre esses vídeos Mais assim, soltos Mais sem uma adição Mais assim Só trazendo informações E quando tiver mais informações sobre esse Beto 38 Eu vou trazer tudo que vai chegando no Beto 38 Um apanhado de informações que você sempre gosta Então se inscreva aqui no canal Deixa o like Ativa o sininho Compartilha o canal No mais é isso aí Queria muito te ver lá no canal de lives Valeu Falou Eu fui Tchau